Vamos lá no canal, vamos chegar geral, 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 vai ficar legal todo mundo, todo mundo, é todo mundo hein, se esse é só hein Agora que eu vim Bate na palma da mão 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 Vamos mudar Vamos mudar, vamos continuar Palma da mão Palma da mão Palma da mão Agora vamos recortir uma serpente do amor Se a infante não se avalora Se na vida encontrar essa dor Vai saber esperar a sua hora Recortir uma serpente do amor Se a infante não se avalora Se na vida encontrar essa dor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade é boa a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Que a infante não pode correr E quem vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É cheio de sombra no tempo Pode fechar Tudo vai ser bem Vamos ter que molhar A vida precisa aprender Se for eu peito prazer É cheio de sombra no tempo Vem, 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 vem 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 Muita calma na sua hora Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vamos lá, vamos lá Recortir uma serpente do amor Se a infante não se avalora Se na vida encontrar essa dor Vai saber esperar a sua hora Recortir uma serpente do amor Se a infante não se avalora Se não puder contar de sabor, vai saber esperar só A gente não vê se deixou a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Quem virou não pode só ou não pode comer Ninguém vai poder passar Quem nasceu pra vencer É dia de sombra do tempo Pode pensar, vai aqui, vai aqui Chuma só bem, todo tem que molhar A vida é que se derrubar Se embora, só a cabeça, só a cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Pode acreditar que logo o dia vai lá Sua hora vai chegar nessa cabeça Agora é o seguinte Quem tem fé, quem tem tempo Bate a palma da mão e vamos lá Nem tem sangue, não é poderosa, não é poderosa, não é poderoso Não tem outro Nem outro sangue, não é poderosa, não é paixão Que a gente não vê Quando a gente não vê Aline meu pai a todo Foi balu, aê Foi balu, aê Por isso essa vida que eu não me abençoa Eu não tenho licença, essa vida canta Cantando, eu tenho muita alegria Vai gravar Vai gravar Vai gravar E vai gravar E vai gravar E vai gravar E vai gravar Se a gente não vê Não vai gravar Se a gente não vê Valeu Vai se dar Vai se dar Opa Eu tenho sapo No meu bolo não tem Eu tenho Eu tenho Vem outro sangue Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho A mão da caminhada Saber A caída Corrida do lor Adivinha É o Ocho E não é Mas ninguém A gente não vê Depois a gente não vê Aline meu pai a todo Foi balu, aê Foi balu, aê Foi balu, aê Por isso essa vida E não é Amém. 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 Amém.